Olá meus amores e minhas amoras, eu estou aqui de volta refazendo a missão Uma dança para recordar, viu gente? Vamos tentar explicar detalhado para vocês não terem dúvida Então vamos lá refazê-la Assista ao casal de dançarinos, há dois sims dançando no parque e eles se movimentam com muita graça e equilíbrio Ninguém nunca viu nada parecido, assista a sua exibição impressionante de dança Tá, eu vou lá no parque Vou esperar aqui carregar, eu vou aqui no parque, viu gente? Não tem nenhum sim aqui Eu vou chamar um sim para cá, eu vou chamar o dar sim para cá, certo? Aí vocês clicam no dançarino e clica na opção assistir E agora eu vou adiantar Entusiasmar-se sobre dançarinos Entusiasmar-se com outros sims sobre como os dançarinos são incríveis Tá, eu entendi Chama um sim, gente, aleatório Vocês clicam no sim oposto E clica na opção aqui, entusiasmar-se E clica na opção falar com os dançarinos Eu vou adiantar Vá de carro do parque até a vivenda Clica no carro e clica na opção ir de carro até a vivenda Gente, só para avisar que essa missão é bem longuinha, viu gente? Mas eu vou fazer tudo em um vídeo só Levar cinco sims à vivenda Já tem um aqui Um, dois, três, quatro e cinco Coma aperitivos Faça um sim, come os aperitivos que estão na mesa, no meio da vivenda Clica na comida e clica comer aperitivos Eu vou adiantar E pronto Faça cinco sims torcerem pelos fantasias Gente Para fazer isso deve ser assim Clica no jukebox de salsa E clica na opção torcer Aí vai colocar todo mundo para torcer, viu gente? Esse daqui que está comendo Eu vou adiantar e vou botar para torcer também Pronto Já tem cinco sims aqui torcendo Agora eu vou adiantar, né? Todos Para a gente finalizar essa tarefinha, viu gente? Deixa eu adiantar aqui todos E pronto Faça dois pares de sims conversarem Clica no sim oposto E clica na opção conversar Clica no sim oposto e conversar É dois pares, viu gente? Aqui eu vou finalizar um par E vou finalizar o outro par Agradeça aos fantasias Você vai clicar no dançarino E clica na opção agradecer aos fantasias Adiantar Faça todos os sims saírem da vivenda Essa vocês sabem, né? Clica na opção de sair Para expulsar todos E espera eles saírem da vivenda Espera carregar E pronto Todos já saíram Faça um sim e invernar Clica na cama E clica na opção invernar Adiantar Dança e salsa usando aparelho de som Como aqui não tem um aparelho de som Eu vou comprar rapidinho na loja de eletrônicos Vou comprar qual? Vou comprar esse daqui, viu gente? Um simplesinho só para fazer aqui A missão, viu? Clica no aparelho de som E clica na opção salsa Vou adiantar Leia a salsa apimentada em uma estante Clica na estante de livros E clica na opção salsa apimentada Vou adiantar Vou adiantar, como sempre Para o vídeo não ficar muito longo Coloque um anúncio em um computador Aqui já tem um computador Clica nele e clica na opção Colocar anúncio Adiantar Adiantar Cultive abóboras Vocês clica no canteiro E procura a opção abóboras Aqui, ó Eu vou adiantar E coletar Deixa eu coletar Vejo os e-mails Deixa eu só coletar Clica agora no computador E clica na opção Ver e-mails Adiantar Mande o sim ao parque Eu vou lá no parque Se eu não me engano Não tem ninguém lá, né, gente? É, não tem ninguém aqui não mesmo Eu vou chamar Esse daqui E vou deixar ele aqui Porque se precisar Ele já vai estar aqui Espere empolgadamente Em um banco Clica no banco Em qualquer um E clica na opção Esperar empolgadamente Vou adiantar Eita, que travou Avalie os dançarinos Toque em cada um dos candidatos E escolha avaliar dançarino Não deixe de verificar todos eles Aqui, gente, ó Esses são os dançarinos Clica no balão E clica na opção Avaliar dançarino Clica no segundo balão Clica na opção Avaliar dançarino Clica no último balão E clica na opção Avaliar dançarino Leve dois sims ao parque Eu vou chamar A Ângela E pronto Agora tem dois sims Veja Seja hilário Seja hilário com o outro sim Clica no sims ao parque Clica no sim E vou botar ele para participar E agora eu vou finalizar Vou adiantar aqui Faça dois sims ao parque Faça dois sims jogarem Uma partida de xadrez longa Eu não sei muito bem fazer essa Mas vamos tentar Eu vou lá no parque Vocês devem Deve ser aqui Clica no tabueiro de xadrez E clica na opção Partida de xadrez longa Agora é dois sims ou é só um Eu vou botar dois E vou adiantar os dois Pronto Funcionou Viu gente Faça dois sims Comerem Uma refeição Juntos Vou lá na casa Da Mari Deixa eu só ver aqui Como é que eu vou fazer Essa parte Viu gente Tá Eu vou no fogão Eu vou preparar O que eu quiser Viu Fica ao que quero de vocês Eu vou preparar Torradinha com tomate e queijo Vou clicar no balão E agora Eu vou fazer o seguinte Vou clicar no prato Aqui no chão E clicar na opção Pegar um Chama pra refeição Pronto Fica os dois Aí agora eu vou adiantar Pronto Faça dois sims dançarem Com um aparelho de som Eu vou tirar o zoom Deve ser qualquer tipo de música Vou clicar na opção Eletrônica E vou clicar pra participar E agora eu vou adiantar Os dois Viu gente Funcionou Pratiquem Salsa Juntos Tá Vou clicar no sim O oposto E clicar na opção Praticar Salsa E vou adiantar Óbvio Faça um sim Invernar Clica na cama E clica na opção Invernar E eu vou adiantar Mande um sim Ao parque Já tem gente lá Eu vou clicar Na Ângela A Ângela e o Kiko Tá lá Né gente E pronto Investigue Os miados Investigue A ponte No parque Procure o balão De alerta Clica no balãozinho Aqui ó E clica na opção Investigar Os miados E eu vou Adiantar Salve o gato Debaixo da ponte Clica no balãozinho De novo E clica na opção Salvar gato Vou finalizar Leve dois sims A vivenda Clica aqui no carro E pra ir lá Pra vivenda Né isso E agora Vocês chamam mais um Eu vou chamar a Mari Desculpe-se Pelo atraso Clica no dançarino E clica na opção Desculpar-se Eu vou adiantar Dance na vivenda Como é que eu faço isso? Eu vou clicar no aparelho E vou clicar na opção Esperar passeiro Vou clicar de novo E clica na opção Esperar passeiro E agora Eu vou adiantar Vamos ver Vai fazer a última dancinha Ó Que bonito Pronto Pronto É isso mesmo Né? Isso Acertei É isso mesmo Faça Todos os sims Saírem da vivenda Ok Sai um E sai a outra Tá Saiu todo mundo Ok E agora vamos esperar Carregar e ver Né? Já deu 100% Nossa De salsa Pegue o seu Hoje mesmo E comece O passatempo De dança De salsa Parabéns Seus passos Enérgicos Lhe renderam Esses Exuberantes Tapetes Latino Para os seus pisos Decore Cômodos De maneira Novas Exerção Disponível Na sessão Tapetes Da loja Para a casa Pronto Gente A missão Foi concluída Em outro vídeo Irei trazer O passatempo Certo Espero que tenham gostado Espero que estejam gostando Qualquer dúvida Deixa nos comentários Só para informar vocês Para fazer essa missão Vocês não podem ter nenhum Vocês não podem estar ocupados Com nenhum tipo de evento Ou missão assim importante Deixa eu explicar Como eu não tinha Nenhuma missão importante Sendo feita E nenhum evento Eu consegui Desbloquear Esse da salsa Que no caso Fica os bonequinhos Dançando aqui A salsa Não é isso É quando você não estiver Fazendo nada importante No seu T-Simes É só vocês Clicarem nele Neles dois Que vocês conseguem Desbloquear Essa missão Da salsa Certo Da vivenda Então gente É super fácil Porque as vezes Vocês me perguntam Ah Desbloqueou Quando isso Como é que desbloqueia E é assim Que desbloqueei Certo Se você não tiver Nada importante Para fazer Nenhum evento Nenhuma missão Muito importante Você consegue Desbloquear Ela lá no parque Certo gente Então Qualquer dúvida Deixe nos comentários Ou vocês podem Falar comigo Pelas redes sociais Também Curta Comentem Se inscrevam No canal E ativem A opção de sininho E vamos lá Gente Rumo aos 200 Eu sei que a gente Pode Viu Eu sei Eu tenho certeza Disso Então é isso Meus amores Até o próximo vídeo E bye bye